E aí pessoal, só alegria, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como fazer o Caio Perico Modo mais rápido, beleza? Com atualização de 2022, vamos lá Tô com a Pantera aqui, mas o de vocês pode ser o Diamante Rosa, pode ser título de crédito Ele vale 1.800, 1.900, beleza? Aqui eu vou chamar um amigo meu aqui pra gente fazer o vídeo, né? Fazer em modo dupla O ideal galera é sempre você fazer com amigo, tá? Se faz o teste de conexão da internet Não vai pro mal perdedor, então você pode repetir 20, 30 vezes aí tranquilamente, tá? Ou se você quiser, se limpa o histórico também Depois eu vou fazer um vídeo aí como vocês fazerem a calibração, né? Limpa o histórico aí de emissões, beleza? Aqui eu tô convidando ele E eu já tinha feito outro vídeo E eu usava... Eu usava a bomba, né? Só que aí com as atualizações acabou mudando Agora, aqui Eu recomendo vocês utilizar a escopeta, tá galera? Essa aqui é a Pantera Eu fiz bem no início mesmo Então eu escolhi Conspirador, né? Que é a metralhadora E ela é um pouco ruim Pra quem tá começando aí no jogo, beleza? O ideal seria usar a doce Aqui você coloca o submarino, né? Aqui, túnel de drenagem Túnel de drenagem Túnel de drenagem também Submarino E aqui você fica secretário, dia ou noite Eu normalmente jogo de dia ou à noite, faço aleatoriamente Uma porcentagem que todo mundo já sabe E vamos lá Pra quem quer aprender a fazer caiopérico desde o início Tem um canal SmackBR Que ele ensina tudo, cara Como fazer toda a averiguação da ilha lá Tudo certinho O canal é top, cara O cara conhece tudo sobre o GTA Eu vou deixar o link dele na descrição aí também, beleza? E eu não tô sendo patrocinado por esse Não foi ele que pediu nem nada Acho que ele nem me conhece Mas o cara, ele manja tudo de GTA Aqui eu espero um pouquinho Porque às vezes o jogo tá bugado e tal Então A gente tem que dar um tempo aqui Aí Mas se você quiser dar play, você pode iniciar É que às vezes quando você dá play os dois de início Não aparece aquele radazinho, né? O checkpoint lá do túnel de drenagem, tá? Aí você tem que sair no... Trocar de sessão E fazer todo o processo de novo Galera, quem quiser contas empadas aí também Eu vendo contas, tá? Tem contas com corridinha Tem contas com Save Wizard Já vai instalado no Save Wizard, né? E aí vocês podem congelar o jogo O dinheiro, né? Tranquilamente Pode comprar tudo no jogo, beleza? Se quiser conta simples também Tranquilo Dá pra fazer também Temos conta simples aí Com alguns milhões Propriedades Pronto pra fazer glitch de carros, né? Beleza? Transfere pro Playstation 5 também, tá? Então tem mais de 40 clientes que já compraram Tem as fotos do pessoal que comprou, né? Então é super confiável, tá galera? Se vocês quiserem aí Eu quiser up mesmo Na verdade Eu faço caio-périco também Se vocês quiserem 3 caio-périco é 15 reais Tranquilo Aí vocês ficam com 7 milhões aí Em meia horinha, né? E é isso Já dá pra vocês Comprar o Submarino também E jogar, né? Fazer, farmar o próprio dinheiro Beleza, galera? Então vamos lá Aqui Todo mundo já sabe, né? Cortar as gradezinhas Quem jogou o Modestora Tem uma missão lá, sim E aqui Não precisa do amigo Na verdade Só vai precisar pra ele Liberar o acesso das portas, né? Pra pegar o ouro Normalmente eu faço a missão sozinha, cara Vocês podem ver aqui Que eu vou Eu peço sempre pra ele me acompanhar Ficar do meu lado É de boa Vou mostrar pra vocês aí que A 12 é melhor Em questão de Quem não tem habilidade de tiro, né? Eu já jogo desde do Playstation 3 Então Eu manjo um pouco mais Eu entendo um pouco mais De tiro de HS Então vamos lá Aqui vai começar Aqui dá umas bugadas Às vezes Agora deu certo E o trajetório A Trajetória, né? A rota Eu sempre faço a mesma, cara É sempre a mesma Indiferente se vai aparecer Os dois cartões Ou um cartão só Tá, galera? Então O ideal é sempre você manter o padrão Que é mais tranquilo Se você tiver com alguém Que já saiba fazer Melhor que ele vai fazer um lado E você faz o outro Vamos lá Aqui eu sempre mato esse cara da direita Né? Eu uso a pistola Ó, apareceu o cartão ali, ó A chave, né? Eu peço pra ele pegar Destrou essa câmera Agora Mata esses dois caras Na piscina Às vezes Aparece a chave Aqui na piscina também Mas continua Sempre fazendo a mesma rota Beleza? Vem aqui Mata esses dois caras De boa Não apareceu o cartão Mata isso aqui Opa Agora A câmera Isso que eu falei Que era bom, né? Opa, opa Vamos lá Aí eu uso A metralhadora, né? Oh my god Pode descarregar No item genautico, tá galera? Descarrega nele Se você atirou E não recarregou Você não consegue matar, beleza? Então você tem que Tem que estar com a munição cheia Aqui pra matar ele Aí aqui, ó Eu sempre peço pro meu amigo Pular aqui E ficar esperando no portão Esse como ele Ele quer aprender a rota também Eu pedi pra ele me seguir Aí mata esse outro cara aqui, ó Apareceu Outro cartão Tranquilo Nessa hora Já era pro Pro O outro Seu amigo Se ele souber hackear Ele já abriu o portão E hackear Então É bem mais fácil, né? Aqui eu mato esse outro cara Ó Tá vendo que meu amigo Tá aqui do lado, né? Aqui eu pego esse cartãozinho Aí agora a gente já consegue abrir o Ah, tem dinheiro aqui no copo também Quem não sabe E tem uma arma Dentro da gaveta Aí aqui Aqui que é o segredo Pra diminuir o tempo Vira a direita E aqui Eu já pulo Só pular Eu jogo em primeira pessoa Que é mais rápido Eu seguro o X, ó Ele corre mais rápido Então é só vir pra cá Pulo aqui Vira a esquerda E aí tranquilo Agora é só fazer a questão do hack Pegar o ouro E ir embora Pegar a pantera também Esqueci O hack é simples, cara O que tá na direita Você tem que fazer igual na esquerda Então vai passando pro lado Ó, várias vezes Até demorei um pouco aqui Mas é tranquilo Primeira digital já foi O ideal Se você pegar A diamante rosa No normal Dá um milhão e oitocentos Né Um milhão e oitocentos E aí você consegue Um hack só Aqui É uma digital só Não é duas Duas é só no edifício Beleza E o título de crédito também Se tá no normal Dá um e setecentos E Uma digital só Aí eu peço pro meu amigo Que tá do lado ali Ó Pra abrir Os portões Né Pra pegar o ouro Você vê que Ele não atirou nada Ele não fez nada Praticamente ele soltava Do meu lado mesmo Só me acompanhando Agora eu pedi Pra ele pegar o ouro Enquanto eu vou pegar a pantera Aqui E é super tranquilo Aqui o da pantera Eu vou dar uma dica pra vocês Que é o seguinte É igual o diamante rosa Segura a barrinha Até encher Ó Eu vou segurar o R2 Né Segurei e soltei Até o final Aí segura Solta Até o final Segura Solta Até o final Aí já era Mais um Ó Acabou Opa Errei São quatro Né Agora sim Aí beleza Pegamos aqui Agora é Hora de ir embora O meu tem dois ouros aqui embaixo E dois ouros lá no início Então eu viro à esquerda Subo aqui ó Abre os portões Ah eu pedi que ele abri esse portão Não esqueci Então vamos lá Que os dois portões São trancados Aí aqui ó Coloca o cartão de acesso Ele vai colocar o cartão lá também E aqui Às vezes fica bugado Então eu sempre peço pra pessoa ficar fora Porque se bate nessas plantas aí Às vezes alerta Os guardas lá de cima conseguem ouvir né Mas é tranquilo Ó tô pegando um ouro aqui Você vê já fazendo quase três milhões né Acho que dá três milhões e Sem aqui se não me engano A Pantera Ó a Pantera não Diamante rosa e o E o títulos São os segundos melhores A segunda e o terceiro melhor Aqui a gente vai embora Eu acho mano Tipo Eu vejo assim Tequila Colar Cara Não compensa Não compensa fazer Ele dá pouca grana O ideal é diamante rosa Ou títulos né Aqui não precisa matar esses dois caras Né Tem aqui na saída Só quando Eles estão aqui Às vezes eu mato Às vezes não E aí já finalizou galera A rota de fuga aqui também é bem simples É Eu vou Tem duas motos aqui ó Pra gente pegar Vou pegar Vou pegar essa moto aqui Tem uma moto aqui E tem uma moto lá no final também Antes dava pra matar esses dois caras com a bomba Só que agora A leva Tá vendo? HS E aí a fuga é bem tranquila também Ó O cara já tá esperando ali Pediu pra me esperar Opa Vai estar conseguindo Aí vem aqui ó E da direita Cuidado não bater nas plantazinhas de concreto aqui Mas é de boa Tem a arvorezinha E a esquerda aqui E só acelerar galera Acelerou Aí a água aqui Já era Finalizou Aí o que que eu faço? Eu já deixo a configuração Antes de iniciar o jogo Eu deixo a configuração lá em testar a internet Já deixo lá na configuração de testar a internet Eu vou até colocar a foto aqui pra vocês verem E aí quando aparece o telhado Eu faço a conexão Teste de conexão na internet Beleza? Ó Espere toda a sua equipe chegar E aí já era Acabou Super rápido e fácil Finalizou Aí tem a telinha preta né Não ficou pra trás E aí você repete esse processo quantas vezes você quiser Beleza galera? Quem gostou deixa o like Se inscreve aí E eu vou deixar as fotinhas aí pra ajudar vocês De como testar a conexão da internet A outra coisa também que eu esqueci de comentar O que que eu faço? Ó Apareceu esse telhado ali Eu já faço teste de conexão O que que eu faço também? Eu vou pro modo História Aperto GTA Online Tá E vou em uma sessão por convite Que carrega bem mais rápido Entendeu? É melhor do que você ficar fechando o jogo toda hora Beleza? É isso aí galera Precisa de mais vídeos aí Com dicas Só chamar Ó Tá carregando aqui Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês que carrega mais rápido As vezes carrega mais rápido que a cutscene O meu amigo tá lá na cutscene ainda Do madrazo Filho do madrazo Ele vai tá conversando lá ainda Mostrando o tempo que a gente fez Mostrando os ganhos Então Tá Obrigado.